Penda-me, man, bota funk pra tocar Isso é baile de favela, tocando em todo lugar Penda-me, man, bota funk pra tocar Isso é baile de favela, tocando em todo lugar Get up, bitch, shake us! Are you ready? Are you ready? Are you ready? Get up, bitch, shake us! Get up, bitch, shake us! F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F Pra tocar, isso é baile de favela Tocando em todo lugar Dá-me mano, bota funk pra tocar Isso é baile de favela Tocando em todo lugar Baile de favela Tocando em todo lugar Esse é baile de favela Vem jogar na cara dela Os moleque arregaçando Só adquirem numa dela Isso é baile de favela Vem jogar na cara dela Os moleque arregaçando Gostoso Isso é baile de favela Eu sou linda, eu sou gostosa Mas eu sofro pra caralho As bonitas também sofrem Tô sem grana pra gastar Eu só pego o cara duro Então tenho que trabalhar Eu sou foda pra caralho Ainda vou ser popstar Vem dá-me mano, bota funk pra tocar Isso é baile de favela Tocando em todo lugar Vem dá-me mano, bota funk pra tocar Isso é baile de favela Tocando em todo lugar Vem dá-me mano, bota funk pra tocar Baile de favela Tocando em todo lugar Baile de favela Tocando em todo lugar Boile de favela Paile de favela Tocando em todo lugar A CIDADE NO BRASIL